Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVA desta quarta-feira, 24 de julho. Aberto em Canoas, novo centro humanitário de acolhimento para a população desabrigada pelas enchentes. Nas ilhas da capital, moradores que tiveram casas alagadas dependem de políticas públicas para conseguir novas moradias. Os impactos sociais e ambientais que envolvem a realocação de pessoas nas áreas de risco. E ainda, secretária da Fazenda avalia a retomada da economia do Rio Grande do Sul após eventos climáticos extremos. Esperança é o nome do novo centro humanitário de acolhimento, aberto pelo governo do estado para receber quem perdeu tudo nas enchentes no município de Canoas. O projeto recebeu financiamento do sistema Fecomércio, Sesc Senac, com gestão da Organização Internacional para as Migrações. Ele é temporário até que as pessoas acolhidas recebam a moradia definitiva dos programas habitacionais anunciados pela União. Agora existem três centros em funcionamento, com aproximadamente 800 pessoas acolhidas. Wagner é árbitro de futebol. Ele morava no bairro Matias Velho e não conseguiu salvar nada na casa que alugava. O centro Esperança é o quarto abrigo. Quando aconteceu toda aquela catástrofe lá, que eu não acreditei, depois quando eu fui ver, era fora do comum, eu passei pelo Sindicato dos Metalúrgicos, passei pelo Fênix, passei pelo Sesgapa. E o último agora foi o Centro Olímpico. Mas todos, todos, assim, eu não posso, como eu digo, eu sempre digo assim, eu não posso, eles fizeram o que eles puderam. Vou ficando aqui, vou trabalhando e até as coisas se resolverem. O Esperança fica no estacionamento do Centro Olímpico Municipal, no bairro Igara. A capacidade é para aproximadamente 850 pessoas. Até o momento, cerca de 70 homens, sozinhos, ocupam a ala masculina. No total, são sete dormitórios masculinos e sete femininos, 102 unidades para grupos familiares e seis dormitórios LGBTQIA+. Há banheiros privativos em cada ala. A estrutura tem o padrão do Centro Vida, na capital, e do Recomeço, também em Canoas. Há espaços para crianças, refeitório, berçário, lavanderia e posto médico com atendimento das equipes da Prefeitura. A ocupação será gradual, coordenada pela Secretaria de Assistência Social do município. Com os dois centros, nós vamos acolher a todos. Teremos vagas, inclusive, para começarmos a acolher as famílias que, porventura, estarão com suas casas interditadas. Várias dessas famílias não têm para onde ir, então nós poderemos deslocá-los para cá. Então, é realmente um salto de qualidade que nós estamos tendo, porque, com isso, nós vamos conseguir retirar todas as pessoas dos abrigos, começar a acolher os desabrigados e também aqueles que estão com casas interditadas. É muito dinâmico, né? Muitas vezes as pessoas conseguem aluguel social. Então, lá no Recomeço, que é o outro centro humanitário aqui em Canoas, já começamos a ter situações em que as famílias já começam a sair. E tem um giro ali de famílias que muitas vezes acontece, né? A nossa ideia, como sempre dissemos, é o mais rápido possível ter as moradias definitivas, as pessoas, dessa forma, ter um local digno para morar, né? Enquanto isso, ficam num local que é mais digno de onde estavam, mas ainda não é o ideal. Então, quanto antes desmobilizar esse local, significa que antes as pessoas receberam, né? Mais cedo as pessoas receberam as suas casas definitivas, que é a grande necessidade aí do povo do Rio Grande do Sul. A Agência da ONU para as Migrações tem cerca de 60 pessoas envolvidas na gestão dos três centros abertos e ainda está contratando profissionais locais para auxiliar na organização. O trabalho da OIM também abrange, com outras instituições, o encaminhamento profissional. A gente quer promover a retomada das pessoas. Então, a gente está promovendo ações em parceria com a Secretaria do Estado, Secretaria Municipal e entidades privadas também, para capacitação profissional, elaboração de currículos, intermediação laboral e recolocação no mercado do trabalho. Após quase três meses das enchentes que devastaram parte do Rio Grande do Sul, o último boletim da Receita Estadual mostra que a atividade das empresas gaúchas afetadas pelo evento climático já está se normalizando, mas o impacto no setor produtivo e na arrecadação do Estado ainda deve ser sentido por muito tempo. Sobre o assunto, nós vamos conversar agora com a Secretária da Fazenda, Priscila Maria Santana. Secretária, seja muito bem-vinda ao Redação TVE. A gente vê aí pelos dados da Receita Estadual, da última quinzena, primeira quinzena de julho, que a atividade econômica das empresas já está ganhando um novo fôlego. Isso se refletiu nos números de ICMS? Como está essa retomada financeira após os enchentes no Rio Grande do Sul? Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite. Na verdade, desde que a gente começou a acompanhar, e a gente divulga o primeiro boletim, logo no começo de maio, na primeira semana de maio, a gente está na oitava edição, os números que a calamidade traziam apontavam para um quadro extremamente preocupante. A gente tinha quase 75% a 80% dos nossos negócios afetados. A arrecadação apontava uma perda de quase 40%. Mas, felizmente, a gente está sentindo uma recuperação. O povo gaúcho, mais do que nunca, está se mostrando resiliente. Nossos negócios estão sendo resilientes. E ele vem sendo uma capacidade de recuperação muito grande. Quando a gente olha setorialmente, quem que a gente está identificando ainda como uma necessidade de cuidados, que ainda não está recuperando na trajetória que a gente imaginava? O setor metal mecânico e o setor água. Esses eu imagino que ainda tem um bom caminho pela frente. A arrecadação, no começo a gente imaginava uma perda de 40%. Hoje, a gente está com uma perda da ordem de 10% a 12%. Então, isso mostra a capacidade de reação do Estado. E quais foram as principais medidas tomadas pelo governo gaúcho para tentar incentivar essa retomada e diminuir o impacto que a inundação causou para os negócios? A gente tem uma frente ampla, vai de ajudar as pessoas. Portanto, na hora que a gente ajuda as pessoas, através dos auxílios que a gente vê emprestado, a gente, o Volta por Cima, entregou a cada afetado 2.500 reais do Cádio Único, que é baixa renda. E o auxílio do PIX, o auxílio emergencial de outros 2.000, isso significa recurso na economia, então permite que as pessoas vão aos comércios comprar. Então, é o seguinte, a gente estimula a cadeia produtiva. Além disso, para os grandes negócios, a gente estruturou linhas de crédito muito específicas com o apoio do governo federal, através do BNDES, a gente está tentando fomentar investimentos. A gente manejou um conjunto bem importante de incentivos fiscais e de reposicionamento dos custos, seja diferindo tributos, ou seja, seja adianto, pagamento de tributos, seja concedendo algum tipo de desconto para quem está inviabilizado de pagar. Enfim, as medidas econômicas são as mais diversas. Mas, sobretudo, a gente está investindo muito na recuperação do Estado, na recuperação da mobilidade, na infraestrutura. Então, reconstrução de pistas, pontos, vai permitir um escoamento, e logo a redução do custo dos nossos agentes econômicos. Mas, a gente entende que isso é só o começo, ainda temos um longo trabalho pela frente, em especial para construir no Estado o que a gente chama de uma economia adaptada. A gente agora está lidando com um novo patamar de calamidade, com um novo patamar de insegurança climática. Então, isso é risco, risco para negócios. Então, a gente tem que estar preparado para trazer mais estabilidade para os negócios econômicos. Então, isso vai exigir do Estado investimentos juntos, em todas as esferas, podem somar mais de R$ 80 bilhões. Então, temos um desafio muito grande para os próximos 5, 10 anos. Qual a expectativa para a normalização da arrecadação, por exemplo, de ICMS? É um problema que preocupa bastante. Tem negociação, inclusive, com o governo federal, para que a União possa compensar parte dessas perdas, e evitar que inviabilize a retomada econômica do Rio Grande do Sul e a reconstrução tão importante. Como é que está essa negociação e as expectativas do governo estadual com relação à normalização da arrecadação de ICMS? A gente vem conversando, desde os primeiros dias da tragédia, a gente vem estabelecendo um contato muito grande com o Ministro da Fazenda, com o Ministro Pimenta, que está nos apoiando, e reiterando esse pleito em relação à estabilidade da arrecadação do ICMS. O pedido do Estado é um pedido de seguro, a gente não está pedindo nenhum recurso. É só nos dê a garantia de que, se a performance da arrecadação não conseguir se recuperar, por si mesmo, por favor, mantenha os patamares projetados na nossa lei orçamentária para que a gente seja capaz também de oferecer o que a gente chama de contaparte dos municípios. O ICMS não é só importante para os estados, mas, em especial, para os municípios. E os municípios e os prefeitos estão no último ano de mandar porque tem um conjunto de obrigações que eles têm que cumprir sob pena de caracterizar o crime de responsabilidade fiscal. Então, eles têm que deixar um conjunto de recursos em caixa para o próximo prefeito e que tem uma série de desdobradões legais que a falta de recursos pode trazer. Então, assim, minha expectativa, eu estou bastante otimista, mas aí eu sou uma pessoa otimista. Eu espero que o Estado realmente se recupere. Mas ter essa garantia do seguro receita para a gente é fundamental. Há muita estabilidade na condução dos negócios e na decisão da política pública. E para a gente encerrar, a renegociação da dívida é um assunto que continua sendo debatido. Tem um pleito, inclusive, mediado pela OAB do Rio Grande do Sul que pede a extinção da dívida com base em vários critérios, dizendo que, na verdade, a gente já teria pago o valor necessário, que os juros foram abusivos, enfim, que não foram calculados conforme o previsto. Existe uma chance? Como é que está a negociação nesse momento? Existe uma chance da dívida ser extinta? Quais são as melhores possibilidades que o Rio Grande do Sul tem no momento? Eu não acredito muito na tese da extinção da dívida. Eu mais defendi uma renegociação estrutural dos encartos, da forma como ela está sendo corrigida no tempo. Estão sendo cobrados juros muito, muito altos do que a capacidade dos Estados, de maneira geral, suportar. Então, assim, o perdão, a gente tem que lembrar que essa é uma dívida que não acontece com o Rio Grande do Sul. Tem em outros estados, a gente está falando de alguma coisa como 850 bilhões de reais. Eu acho que manejar um precedente com essas características no STF pode ser que leve outros estados a também ingressarem. Por isso que eu acho que para a União não seria interessante. Por outro lado, quando a gente trabalha com a perspectiva de mudar o indexador de dívida, de mudar a trajetória, tem dois pontos favoráveis. A gente está olhando para o futuro, a gente está homenageando o que a gente chama de federalismo e de cooperação entre Estado e União. E, acima de tudo, a gente não está em conta com nenhum tipo de custo, de curto prazo para a União, nenhum tipo de prejuízo, nenhum tipo de impacto no que a gente chama de resultado primário, no resultado das contas públicas. Então, diferentemente de um perdão, porque então realmente ele traz ele impõe um custo financeiro, um tipo de custo primário para a União significativa. Mas, enfim, são coisas que a gente está trabalhando e entendo que esse é um dos temas mais prioritários, mais emergenciais do Estado. Nesse sentido, a gente está sendo muito apoiado pelo Senado e vamos aguardar as negociações. E a gente segue acompanhando também a secretária Priscila Maria Santana, secretária da Fazenda do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela sua entrevista ao Redação TVE. Uma boa noite. Boa noite. Agradeço a todos. Um abraço. E agora seguimos com as informações do tempo. A quinta-feira vai ser marcada pela instabilidade em algumas áreas do Estado. Confira na previsão. Nesta quinta-feira, o avanço de uma frente fria vinda do oceano deve provocar chuva no litoral sul e na maior parte da faixa oeste. Mas o acumulado não deve passar dos 15 milímetros. A tendência é que as pancadas comecem pela manhã e terminem no começo da noite. Nas demais regiões, dia com predomínio de sol e poucas nuvens. As temperaturas se mantêm agradáveis. Em Porto Alegre, os termômetros marcam entre 15 e 26 graus. Variação de 17 a 24 em Santa Maria e mínima de 13, com máxima de 25 graus em Nova Petrópolis. Agora a gente fala da situação de quem teve a casa atingida pelas enchentes. Além da ajuda de parentes, amigos e de ações solidárias que vêm de todo o país, os moradores prejudicados se apoiam em políticas governamentais para superar a crise de moradia. Mas acessar programas como o aluguel social ou da compra assistida de um novo lar não tem sido tarefa fácil. As inundações de maio atingiram dezenas de bairros da capital, devastando ruas e moradias, afetando diretamente mais de 150 mil pessoas. Segundo dados da Prefeitura de Porto Alegre, depois da enchente, cerca de 20 mil casas ficaram parcial ou totalmente inabitáveis na capital. E a maioria dessas residências fica aqui, na região das ilhas. Nas ruas do bairro Arquipélago, é possível ver o estado de degradação das moradias e os entulhos que ainda estão sobre as calçadas. O lodo dificulta o acesso à residência deste casal de pescadores. A água atingiu o teto, destruindo móveis, eletrodomésticos, comprometendo a estrutura de alvenaria. Há dois meses, eles estão morando com parentes em Viamão, na região metropolitana. Os dois nasceram, casaram e tiveram filhos na Ilha da Pintada. É triste, né? Tudo assim agora. Para levantar tudo de novo, a gente se erguer de novo, não é fácil. Fazer 37 anos sofrendo nessa ilha aqui. Eu acho que nunca mais volta. Chega de sofrer. A água foi tomando conta, tomando conta e chegou até o teto. Foi um resgate, assim, bem, a gente tirou eles daqui, a água estava no peito. O casal de pescadores não tem direito ao programa municipal Estadia Solidária, porque ambos têm recursos da aposentadoria. Mas eles poderão se cadastrar no programa do governo federal de compra assistida, como nos explica a secretária municipal de Habitação e Regularização Fundiária. O que consiste a compra assistida? é na possibilidade de escolha de um imóvel de até 200 mil reais operacionalizado pela Caixa, pela Caixa Federal. As pessoas vão escolher dentro de um banco que a Caixa está formando de imóveis disponíveis no mercado para essas famílias. Esse imóvel vai ficar no valor de 200 mil reais. Então, incumbe ao governo federal essa parte da operacionalizar essa escolha desses imóveis via Caixa Federal. O que cabe ao município? Ao município cabe organizar a demanda, dizer quem é que tem esse direito. Dona Celuir, moradora da Ilha das Flores, também teve a casa destruída pela água e está há três meses pagando aluguel no bairro Lomba do Pinheiro, na zona leste da capital. Apta a ser beneficiada pelo programa Estadia Solidária, ela já esteve no DEMAB em busca de informações. Não consegui fazer o cadastro porque depende da volta ainda do governo federal, que eles dependem da avaliação das casas. Tá, mas o DEMAB não esteve lá avaliando? Teve, esteve lá, o DEMAB teve, o Seu Paulo esteve lá, que é daqui do DEMAB. Ele, inclusive, que me passou o endereço daqui para mim vir pegar o aluguel social, só que por enquanto não consegui. São feitos 3.500 laudos em 15 dias. Uma força-tarefa com o governo do estado que contratou engenheiros para fazerem esses laudos, porque tem que ter a anotação de responsabilidade técnica, juntamente com as equipes do DEMAB que foram a campo auxiliar e identificar as famílias. Então, a gente ainda não recebeu todos esses laudos, eles estão sendo entregues ao governo do estado para validar e depois será repassado ao município. A gente vai organizar isso inserindo um sistema que se chama plano de trabalho e aí essa documentação vai à Brasília que valida esses nomes e depois remete esses nomes para a Caixa e a Caixa vai fazer o chamamento dessas famílias. Então, de fato, tem um trâmite, tem um processo para que o nome seja validado. Assim como esta família de pescadores, muitas outras que foram atingidas pela enchente terão que ir em busca de um novo recomeço e deixar para trás uma história de vida. Muito difícil. Muito difícil mesmo. porque a minha mãe, então, ela adora para morar aqui. Ela vai, ela está lá, mas está louca para voltar de novo. Sabe que é muito difícil mesmo. Porque a Ilha Maravilhosa é um lugar que, sabe, é maravilhoso de morar. É uma das ilhas, a ilha melhor que tem para morar. É a nossa ilha. No bairro Arquipélago, em Porto Alegre, a inundação de maio atingiu cerca de 3.900 moradores. Centenas de imóveis foram destruídos, vocês viram aí na matéria. As ilhas da Pintada e das Flores foram as mais afetadas. E, como você viu também, o que se discute agora são as alternativas para realocar essas famílias. Para entender melhor como se deu o processo de ocupação das ilhas e avaliar os desafios atuais, vamos conversar com o professor de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Litoral, de Lermando Catânio. Professor, seja muito bem-vindo ao Redação TVE. Obrigada por nos atender. A gente viu, então, exemplos de pessoas que fizeram a vida nas ilhas, vivem um dilema de ficar ou sair em busca de mais segurança em função do risco de novas inundações. Mas, para a gente entender por que a territorialidade é tão importante para essas famílias, gostaria que você nos ajudasse contando a história da ocupação desses espaços. Como é que se deu a ocupação das ilhas? Boa noite. Muito boa noite, Dalva. Muito boa noite a todos e todas que nos assistem na TVE. E, de fato, acho que a palavra mais importante que você citaste é a ideia de uma territorialidade. Existe um modo de vida próprio das pessoas que historicamente vivem nas ilhas de Porto Alegre, que, infelizmente, nos últimos anos tem sido esquecido. E acho que mais importante do que falar em realocação nesse momento é entender e dialogar com essas pessoas o que elas pensam e, como foi dito ali, que entendem que é um lugar maravilhoso de viver e que constitui um modo de vida muito peculiar e muito importante. historicamente, a gente pode entender a ocupação das ilhas em cinco grandes períodos que eu vou tentar resumir muito brevemente. É um período antigo e, evidentemente, são os povos originários os primeiros a ocupar. São os Guaranis, inclusive, que vão nomear muitas das ilhas e os próprios rios e canais que chegam ali. O próprio Guaíba, ele é de origem Guarani, é fundamental lembrar isso. Mas, durante o período colonial da ocupação portuguesa, eles também foram um espaço de passagem justamente porque foi a navegação e os rios um fator fundamental de ocupação do território do Rio Grande do Sul. Então, sempre foi um lugar de passagem e chegou a ter criação de gado para charque ali nesse período antigo. Depois, ao longo do século XIX, quando Porto Alegre começa a se desenvolver como cidade, as ilhas vão ser a grande horta, digamos assim, que vai abastecer Porto Alegre. Então, a gente vai ter cultivo de hortaliças, vai ter áreas de produção de leite, mas, principalmente, a pesca vai se desenvolver como grande atividade. É importante lembrar que a gente não tinha ainda um conjunto de pontos que ligavam as ilhas e o Guaíba e todos os canais do delta do Jacuí tinham uma grande movimentação de embarcações que chegavam no centro de Porto Alegre, no que hoje é a área portuária da cidade e que desenvolveram, em certa medida, toda essa relação muito importante. Esse período se dá até meados do século XX, quando a gente vai ter a construção das pontes, a inauguração foi em 1958, a travessia Regis Bittencourt, que vai levar uma nova territorialidade para as ilhas, iniciando aí o terceiro período chamado de período moderno. E aí, com as pontes, vem também um conjunto de pessoas nesse processo de modernização, advindas do êxodo rural, principalmente, que vão se instalar nas áreas próximas às rodovias, porque são áreas aterradas que são mais altas. É evidente que as ilhas são compostas basicamente por banhados e os chamados diques marginais, áreas um pouquinho mais altas na beira exatamente dos canais principais, como é na Leda Pintada, na Grande dos Barinheiros em outros lugares. Com a construção das pontes, essas áreas são aterradas e essa população vai ficar nessas áreas próximas. E vai desenvolver, talvez, a partir daí, uma outra relação, inclusive, com as ilhas, que se dá inicialmente em função também da criação. Não é por acaso que a gente vai ver muitos cavalos se desenvolvem em uma relação com as carroças, que vai ser uma marca, inclusive, desses moradores, pelo menos até 2008, quando são proibidas as carroças, mas também com a questão da reciclagem dos resíduos sólidos, inicialmente em função de um aterro que existia na parte norte da Leda do Pavão e depois nas outras ilhas, o que dá origem, inclusive, ao filme, que não é um documentário, o Ilha das Flores, que acaba ficando como uma espécie de marca negativa para muitos desses moradores, mas ainda hoje a questão da reciclagem é bastante presente em muitos desses moradores. Depois, a partir dos anos 70, a final dos anos 70, a gente tem a criação do parque estadual dentro do Jacuí, o que restringe, inclusive, muitas políticas públicas para essas populações e aí a gente tem um novo olhar para as ilhas no sentido mais ambiental e, a partir de 2004, quando parte desse parque estadual vira uma APA, que é uma área de proteção ambiental que tem um uso menos restritivo e aí começam a surgir muitos condomínios ou residências de alto padrão, principalmente, com algumas marinas, que é o quinto período que talvez a gente tenha, mais contemporâneo e que tem transformado bastante a paisagem e a forma de ocupação dessas ilhas, levando pessoas de alta renda a frequentar as ilhas do delta do Jacuí que compõem o nosso bairro arquipélago. Então, resumidamente, seria isso. Verdade. Importante conhecer essa história. Professor, nosso tempo está um pouquinho mais curto do que o previsto. Para a gente encerrar, eu gostaria que você comentasse também sobre a realocação. Então, não é um processo simples, não pode ser forçado. O que o poder público precisa levar em conta nessa solução que se tenta encontrar para os moradores em risco na região? rapidamente. Precisa dialogar com as comunidades. Isso, precisa dialogar bastante. Existem várias associações de moradores, há muitas comunidades ali que são muito tradicionais e precisa entender que não é uma mera periferia. E mesmo que fosse qualquer periferia, jamais deveria ser tratada dessa forma. A realocação é uma medida extrema e por isso as pessoas, no meu entendimento, devem permanecer e devem existir um conjunto de políticas que possam, reforçar, já que essas pessoas sempre conviveram com as inundações. Elas são acostumadas a conviver com as cheias e sabem se rever a partir disso. Professor de Geografia da URGS, Gilermando Catânio, muito obrigada pela sua participação. Espero que a gente possa retomar contato em breve. Boa noite. E assim encerramos o Redação TVE. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Muito obrigada pela companhia, boa noite e até amanhã.